O Atlético já está terminando, o aquecimento, porque daqui a pouco, às 16h30, um grande jogo de bola entre Atlético Caldeense e pelo Campeonato Mineiro. Um grande abraço, amigos, do canal Recando Galo 2, do novo oferecimento de Super Betts contra a PP. No oferecimento do canal Recando Galo 2, Super Betts, estamos aqui, olha aí, olha quem está fazendo a aposta de hoje aqui, ó. Vilaça, Galido Vilaça hoje, representando aqui demais hoje, fazendo a aposta aí, com a Marcela no Super Betts. A aposta esportiva é Super Betts, hein. Um grande abraço, pessoal.